Toda mulher é mãe, mesmo que nunca tenha tido um único filho, mesmo que nunca venha tê-lo, toda mulher é mãe, sem filho será mãe adotiva, entregará alguém os benefícios do seu amor, os sobrinhos, os afiliados, os filhos dos outros, por isso não basta somente um dia para agradecer as mães, porque o amor e o carinho de mãe são e sempre serão do tamanho do infinito, uma história que não tem começo, porque nossas mães já sonhavam com a gente muito antes de nossa existência, nos amavam bem antes de ver as nossas faces e planejavam nosso futuro quando ainda nem éramos presentes. Um dia não basta para agradecer tudo o que nossas mães fizeram por nós, um dia não basta. Mãe e filho, uma história que não tem fim. Porque mesmo se um dia a voz dela se ausentar, a presença será eterna, porque as mães são eternas.